Atirou e... Aquele lá é o tiro que pegou em algum estilhaço de granada, alguma coisa assim... É bem provável que seja estilhaço. Não. Ok. Não. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Isso é trovão, gente Não se assuste, é só trovão